Então, como eu estava dizendo, esse detetor, para que ele faça a detecção corretamente, ele precisa conhecer qual é o espaçamento entre os símbolos, o menor espaçamento entre os símbolos, o que equivale, naquele nosso receptor generalizado, ao conhecimento das energias dos símbolos. Ok? Então, percebam que aqui eu tenho a configuração de D mínimo sobre raiz de T no transmissor e no receptor também D mínimo por raiz de T. Se eu mudar o ganho do canal, por exemplo, para 1.5 e não alterar esse espaçamento, o que vai acontecer? A probabilidade de erro de símbolo e, portanto, a probabilidade de erro de bit vai crescer bastante. Então, está aí. Praticamente, o sistema ficou inútil. Se eu colocar um ganho menor que 1, representando uma atenuação, mesma coisa. Então, alguém poderia imaginar, se eu coloquei um ganho maior que 1 aqui, significa que eu estou recebendo um sinal com potência maior do que eu estou transmitindo, é verdade. Mas isso não ajuda em absolutamente nada, porque eu não configurei corretamente o parâmetro D mínimo aqui. Então, por exemplo, vamos deixar aqui 1.5 e vamos configurar aqui. 1.5 é o ganho de tensão, então vamos multiplicar aqui também por 1.5. para ver se funciona. Vou limpar o plot e executar o experimento. Está funcionando. Ok. Vamos colocar 0.1. Vou interromper aqui. Coloquei 0.1. Agora eu vou colocar aqui também multiplicando por 0.1. Mesma coisa. Tudo funcionando corretamente. Esse experimento, às vezes, não consegue interromper a simulação. Estentando. Pronto. Muito bem. Dentro desse bloco AWN, clicando com o botão direito, melhor dizendo, a gente consegue configurar, habilitar ou desabilitar o ruído e configurar o ganho do canal. Mas dentro desse bloco, há outros blocos de importância conceitual bastante grande. Por exemplo, como que o ruído é gerado nesse canal AWN? Eu preciso configurar aqui o número de execuções do experimento, que vai determinar quais são os pontos ou quantos são os pontos da curva de taxa de erro por EB por N0. Preciso configurar a taxa de símbolos aqui. E a potência na entrada do canal. AWN, que é P. E esse P eu configuro aqui. Aqui, melhor dizendo. Então, eu configurei aqui com 1W, por isso que aquela potência de transmissão que nós vimos é sempre de 1W. E aí, o que esse bloco de ruído faz? Ele gera a intensidade de ruído suficiente para que o valor de ES por N0 seja gerado aqui. O que é o ES por N0? Como a gente já viu em outras simulações, o ES do Vicim é o que nós chamamos no nosso livro texto de E, ou seja, a energia média por símbolo. Então, aqui eu tenho uma energia média por símbolo, uma relação entre a energia média por símbolo e a densidade espectacular de potência de ruído de 0 mais 10 log na base 10 de K. Por que isso? Então, o que a gente tem ali? ES por N0, é o nosso E por N0, certo? É igual a EB vezes log na base 2 de M sobre N0, correto? Onde esse log na base 2 de M a gente sempre chama de K, minúsculo. Acho que eu estava falando e não estava aparecendo, né? Então, vamos lá de novo. Então, aqui a gente tem o E por N0 ou ES por N0, que é EB vezes log na base 2 de M, relação que nós já conhecemos sobre N0, ok? E isso em DB, como é que fica? fica ES por N0 em DB é igual a EB por N0 em DB mais 10 log na base 10 de K, correto? Quando eu multiplico dois valores, né? 10 log de X vezes Y, o que é? 10 log de X mais log de Y, correto? Então, por isso que eu tenho EB por N0 em DB, que é 10 log de EB por N0 mais 10 log de K. Ok? Então, por essa razão que aqui nesse blog AWGN eu tenho aqui o valor de EB por N0 em DB mais 10 log de K, eu tenho o valor de ES por N0. Mesma coisa aqui, EB por N0 é igual a 3DB mais 10 log de K, eu tenho o valor de ES por N0 e assim por diante. Ok? Então, os valores de EB por N0 que estão me interessando aqui são 0, 3, 6, 9, 12 e 15 DB. Que são os valores que aparecem aqui no gráfico. 0 a 15 DB. Ok? Bom, tem mais coisas interessantes aqui dentro desse bloco do canal AWGN. Então, como eu disse, a potência de transmissão é fixa e igual a 1W. Mas como que eu garanto isso? Eu altero justamente o espaçamento entre os símbolos da constelação para que isso se mantenha sempre verdade, ou seja, para que a potência de transmissão seja sempre limitada. Como é que eu faço isso? Se a gente lembrar, a relação entre a energia média por símbolo e aquele E0 para a constelação quadrada é essa. E para a constelação cruzada é essa. Está lá no livro texto. E quem é o E0, lembrando? Eu tenho um ponto aqui correspondente ao símbolo de menor energia. Esse valor aqui nós vimos que é a raiz de E0. Portanto, a distância mínima entre um símbolo e outro, claro que é menos raiz de E0, então a distância mínima em termos de energia é 2 raiz de E0. Ok? Então, como é que eu configuro a potência para que ela fique sempre fixa? Posso tirar daqui, posso tirar daqui, que é zero, igual a E, por, vamos chamar de, Onde K é isso. K maiúsculo, tá? K é isso, se eu estiver falando de constelação quadrada. E K é isso, se eu estiver falando de uma constelação cruzada. E o que é E? A potência vezes a duração de símbolo. Ok? Portanto, acho que eu me perdi um pouco aqui. assim. Portanto, eu vou configurar aquela distância mínima da constelação, que é 2 raiz de E0, como 2 raiz de P vezes T por K. Então, é isso que eu estou fazendo para manter a potência de transmissão sempre fixa. Ou seja, a potência aqui é sempre 1 no nosso exemplo. Então, veja que é isso que eu estou fazendo aqui. O que é que esses blocos todos fazem? Aqui, sempre que o M for igual a 32 ou igual a 128, ou seja, constelações não quadradas, eu passo para esse bloco aqui, essa expressão. O resultado dessa expressão. O que é o resultado dessa expressão? É justamente o K maiúsculo nós acabamos de ver para a constelação não quadrada, para a constelação cruzada. E esse aqui é o valor de K maiúsculo para a constelação quadrada. Então, se aqui for 0, nesse bloquinho chamado de case, se aqui for 0, nessa entrada de cima, esse valor passa para cá. E se aqui for 1, esse valor passa para cá. E aqui eu estou fazendo justamente aquilo que eu comentei agora há pouco, ou seja, 2 raiz de P vezes T sobre a entrada aqui, que é o valor de K. Ok? Isso é o D mínimo. Então, está aqui escrito que essa é a mínima distância entre os pontos da constelação, que eu tenho que configurar lá na constelação, lá no bloco do Vsim, que gera o transmissor, que gera o sinal transmitido, como D mínimo sobre raiz de T. Ok? Então, é bastante interessante esse cálculo que está sendo feito aqui para a gente garantir que a potência de transmissão seja sempre unitária. ou qualquer valor que a gente colocar aqui. Na verdade, está unitária porque eu coloquei esse valor como default. Perfeito? O que mais que a gente tem aqui? Bom, aqui dá para a gente perceber que eu estou simplesmente apresentando o valor de EB por N0 que aparece em cada execução do experimento. Ok? E o valor de EB por N0 em DB é o E por N0, ou ES por N0, menos 10 log de K. E esse cálculo a gente faz exatamente da mesma maneira que nós fizemos agora há pouco para analisar o canal da WGN. Bom, por fim, o que a gente tem aqui? Um plot da parte real e da parte imaginária do sinal que é M no domingo do tempo, ou seja, esses são os valores das coordenadas dos símbolos em tensão, ou seja, para que sejam as coordenadas corretas na representação geométrica, eu tenho que multiplicar todas essas amplitudes aqui por raiz de T. E aqui um histograma da parte real e da parte imaginária. Um histograma da parte real e um histograma da parte imaginária. Eu vou desligar o ruído para a simulação durar bastante tempo e assim a gente poder analisar melhor esses histogramas e essas formas de uma. Então está aqui. O que a gente está percebendo nessa situação que está em execução agora? Vou interromper, acho que já dá para a gente ter uma ideia. Aqui é o histograma das amplitudes da parte real e aqui embaixo o histograma da parte imaginária. A modulação que está selecionada agora é um 32QAM. E num 32QAM não existem esses símbolos do canto. Portanto, as amplitudes no eixo horizontal aqui e aqui e no eixo vertical aqui e aqui ocorrem com menos frequência do que as demais amplitudes das coordenadas. Então isso dá para ser visto aqui. a frequência de ocorrência das amplitudes mais altas e mais... mais altas negativas e mais altas positivas é menor do que a frequência de ocorrência dos demais valores. Isso tanto para a parte real quanto para a parte imaginária. Se eu mudar para uma modulação que é a M quadrada vocês vão perceber que esse histograma vai ter a mesma possibilidade de ocorrência de todos os níveis. façam isso com a gente.